Como é que é feita a lavagem cerebral hoje, Júnior? Através do entretenimento, notícia... Através das mídias sociais, da internet. É assim que eles usam. E as criancinhas que já têm acesso a celulares, a computadores, desde pequenininhas, elas já estão sujeitas a esse tipo de hipnose em massa. E por que eles fazem isso? Porque eles não querem que ninguém, que o povo, ou que pessoas mais espertas, mais conscientes do povo, se metam no que eles estão fazendo. Eles dizem, não, olha, vamos fazer uma coisa. Vocês se divertem aí com o século livre? Ficam se divertindo aí. Um pouquinho de comida, um saláriozinho mensal. Se divirtam aí com o século de vontade, com droga. Deixa o dinheiro conosco. O poder e o dinheiro ficam conosco. Então, isso, vocês não se metam aqui. É a forma mais tranquila que eles encontraram para conseguir exercer a dominação deles. E isso é no mundo todo.